E aí 105 e 126 pinga Que se vês a cana das a escolher, ué? Que se vês a cana das a escolher? Que se vês a cana das a escolher? Que se vês a cana das a escolher? Ué? Nascido Tá nada à escolher E aquilo são... Ahm. Picos do Unstead Sai de fundo Que susto Arrrrr Que susto O que é que ai estou? Que susto Estão em cima dos comboios. Não, sequer a mim! A minha sequer não vou acertar! Ah, já tem este! E aí? Mais uns pontinhos! Não, eu vou acertar! Vamos lá! Temos um rato! E aí? Não sei a diga, não é? As vezes você está aqui, vai! Vamos lá! E aí, fodeu-me. Deco. Uma OSP agora tem a minha arma. Ah, não, afinal tinha scout. Ah, afinal foi com isso que ele me pegou. E aí, fodeu-me. We must defeat them. Eu adoro. Apoio. Dependa! Apoio! Apoio! Estava a ver que não morrias Saia ke laser Super Boa Ooof Toa como uma espada Estou procurando uma fatora Apeio Ai, foi! Eu vi a smokar mas... Nice shit man! Ela disse nice shit man! They will remember us after the day Flashbang Olha a flash Throwing a flashbang Olha isso A flashbang It is not the site Smoke Co-Electrica It is dead Eu vou usar a água. O bomba foi plantado. Pegue o fogo. Terroristas. Pegue o fogo. Seja segura, Swift. Eu estou colocando uma fita. Eu estou colocando uma fita. Você vai colocar uma fita. Aqui eu posso botar uma fita. Lá você pode botar. Um gajo vou puxar. Este gajo foi distúpido. Outro está a comentar esta omelete. Não sei o que é ... Mas um amada é tentar picar pela smoke. ... Vamos lá meus irmãos! Eu espero que eu não torpedo a cabeça? A gente ver que ele acúsqueda! Oh nooo 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 Sobberto da Flashback! A gente se deve saber com tico que se estavas lá atrás também poderia estar aqui mas... O outro... O outro tem uma parte de esperar O que é isso? É... agora... Ok, garoto, isso é isso O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos, vamos! Agora posso falar, a minha mãe veio aqui Porque eu estou aqui em casa que eu levei Está aqui um? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tinha, eu tinha uma scout e... Uma ilha Eu vou comprar uma scout agora, não é? O que é isso? Eu vou vender para mim Vai, vai, vai... O que é isso? Vai, 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 vai Tomei... Flash Tá em mais, vai! Ah, sai do... Ai o filho da puta abaixou-se, a puta da mãe dele abaixou-se Engraçado é como todos a cheitar Estão tirando a smoke Não sei onde é que tu ganhas, mas você ganha um copo. Ok, pronto. Isto da capa é feia. Ah, exato. Eu não vi que o meu brasileiro. Eu tinha bastante. Não sei se tem que ter uma manhã. Desenvolvimento de flashbacks. Desenvolvimento da área. Atenção! Sai! 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 Tá bom tá? E não me ante! E não deixemos de ranking!